Esse vídeo mostra o momento de tensão vivido por uma mulher dentro dessa empresa. O vento muito forte entra e derruba o que encontra pela frente. A chuva, que não durou nem meia hora, foi o suficiente para causar inúmeros estragos e deixar a população com medo. E a cobertura que ficou na porta da empresa não é dela, não. É de um outro comércio que fica no meio do outro quarteirão. Além de toda a cobertura metálica, também o telhado voou com a tempestade. Quem estava na empresa na hora era o Luciano, que diz ter se sentido em cena de filme. Eu estava bem de frente para a porta aqui, olhando a rua, o vento, e caiu de uma vez na minha frente. Estou parecendo um acidente de avião esse aqui. Muito, muito feio. Levou um baita de um susto, né? Muito susto. E tem pedaço desse telhado aqui para várias lojas aqui, várias casas em volta. Por toda a cidade, tanto no centro quanto em bairros mais afastados, árvores inteiras foram arrancadas com a força do vento. Nessa loja de carros, o vidro chegou a ser quebrado. Casas foram destelhadas, todos destruídos. Essa grande empresa também contabilizou prejuízos. Esse morador mostra como ficou a casa dele depois da chuva. Aí aqui, ó. Aqui é o quarto dos meninos. Cozinha. Aqui é o nosso quarto, ó. Como as árvores atingiram os fios dos postes, a energia em muitos pontos também ficou comprometida. Ruas ficaram interditadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há registro de feridos. Mas as ocorrências deram trabalho para os militares. As principais ocorrências se referem à queda de postes, né? Caíram dois postes aqui na cidade, algumas quedas de árvores. Ainda a gente não tem os números precisos, mas foram várias ocorrências de queda de árvores. Tivemos um pequeno alagamento na Vila Progresso e alguns outros acidentes relacionados à chuva. Mas, a princípio, todos sem vítimas, né? Apenas alguns danos materiais. E com a possibilidade de novos temporais, todos devem ficar atentos. É importante que a população tome as precauções com antecedência, né? Para que, por exemplo, tiver com risco de chuva, não sair de casa. Se tiver com árvore próxima à sua residência, que tenha já com os galhos secos, com a raiz exposta, tome cuidado, providencie a poda dessas árvores. Árvores próximas aos fios elétricos, né? Já entrem em contato com a SELG para poder fazer essa poda e evitar dessa árvore cair e atrapalhar também a questão da energia elétrica.